Salve, salve, minha gente! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Edson e hoje eu estou aqui no Shopping China, em Cidade Leste. E eu vou estar mostrando aí pra vocês o preço de alguns utensílios de cozinhas aí. Beleza? Então fica comigo aí no vídeo de hoje. Então agora eu vou mostrar pra vocês alguns utensílios de cozinha. Nesse corredor aqui, pessoal, tem muita cafeteira, batedeira, desse lado aqui, pessoal. Ó, litificador, mixer, aqui já tem chaleiras elétricas, cafeteiras, ali já tem sanduicheiras, os robozinhos de limpeza ali. Vou mostrar pra vocês aqui uma cafeteira que é parecida com a que tem no Brasil. Aqui, ó, a Dolce Guccio, Dolce Gusto, mas aqui ela é a Molinex, então eu não sei se é a mesma que tem aí no Brasil ou não. E detalhe que aqui são todas 220, né? Geralmente aqui tem uns produtos aqui que é 110, 220, já direcionado aí pro público brasileiro. Mas essa daqui tá 220, mas mesmo assim vamos mostrar o preço dela aí, ó, tá 190 dólares. É a cafeteira Dolce Guccio Gênio. E a Piccolo, que é o outro modelo, né, tá 130 dólares. A gente tem essa mundial aqui também, café expresso, né, marca brasileira. Ela tá custando 150 dólares, mas é uma pena também que só tem 220, né. Chaleiras elétricas aqui, pessoal, muito bacana, né, pra tá esquentando a água aí. E é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês agora as cafeteiras. Tem várias, né, tem várias. A gente não sabe nem o que que vai mostrar. Vamos mostrar, por exemplo, essa daqui, ó, essa mundial. Que ela tá com a voltagem de 110, ela tá, olha aí, 35 dólares. Temos essa outra mundial, da marca mundial, né, a Dolce Arome. Também tem, ó, 110, 220, tá 30 dólares. E essa maior aqui, a Dolce Arome, 32 xícaras. Pena que só tem 220, ela tá 35 dólares. E olha aí, pessoal, as cafeteirinhas moca. Bacana, hein. Olha quanta, quantas cores diferentes, modelos diferentes. Essa maiorzinha aqui, ó, acho que é pra 9 xícaras, tá 18 dólares. Essa outra aqui menorzinha pra 6 taças, tá 15. Essa daqui, ó, show, pequenininha, pequenininha. Tá 8 dólares. Essas de inox aqui, aí pra 4 xícaras, tá 12 dólares. Essa outra aqui, ela é pra 6 xícaras, tá 14 dólares. Aqui já temos os mini mixer. Da Britânia também, Megastar. Tem esse da Unida, tá 10 dólares. Bacana, prático, pra bater aí um café solúvel, né. Fica bem espumoso. Gente, eu vou mostrar esse lado da partilheira agora pra vocês. Mas tem coisa demais, tá. Tem lidificador, multiprocessador, espremedor de fruta, máquina de fazer pão, mixer. Tem coisa demais. Vamos mostrar alguma coisa por aqui. Por exemplo, essa maquininha de fazer pão aqui, pessoal. Essa aqui é com 12 programas. Tá 130 dólares. E essa um pouquinho maior. Então, ela tem mais programas, né. Mais opções de regulagem aí. Tá 180 dólares. E temos aqui essa espécie aqui de mixer com multiprocessador. Olha aí, gente. Quanta... Quanta marca e modelo diferente. Vou mostrar aqui umas duas aqui. Por exemplo, o Mundial Premium de 500 watts. Tá 45 dólares. Uma pena que só tem 220 volts. Mas aqui tem uma, ó. Da Mundial. Mundial Turbo Max. Essa eu já tenho, ó. 110, 220. Tá somente 30 dólares. E temos os mixer. Mais simplesinho. Por exemplo, esse da Mundial Pratik. Olha aí. Temos 110, 220, ó. Tá 20 dólares. Litificador aqui em cima. Por exemplo, esse bem simplesinho aqui, ó. Jarra de plástico da Mundial. É 550 watts. Tem as duas voltagens. Tá 25 dólares. Muito litificador, gente. Muito, muito. A maioria é 220. Então, eu não vou nem falar o preço deles. Vamos ver esse multiprocessador. É, espremedor de fruta aqui, ó. Da Luxor. Tem as duas voltagens. Tá. 40 dólares. E... Multiprocessador aqui. Então, são todos... Olha aí. Todos 220. Vou mostrar um aqui pra ter uma ideia de preço. O da Arno. Então, Multicheft de 700 watts. 7 em 1 as funções. 95 dólares. Vou mostrar só esse, porque todos os outros aí são... São 220. Moedor de carne. Muito legal. Tem muita coisa aqui, tá? Muita... Muita variedade de produto. Gente, aqui temos o Airfryer. E eu vou mostrar pra vocês, então, só as que tem a voltagem 110. Beleza? Não vamos perder tempo com as 220, não. Temos da Xiaomi. A da Xiaomi, então, a 220 está 70 dólares. E a voltagem 110 está 120 dólares. Vamos achar outra aqui. Vamos achar outra. Isso aqui é da Mundial. Tem 110. Está 100 dólares. Mas eu não estou vendo aqui em lugar nenhum a capacidade dela. Tá, gente? Então, vamos achar outra aqui. Mundial. Mundial de 5 litros. Ela é 110, 220, tá? 150 dólares. O botãozinho está estragadinho, mas com certeza depois vem uma nova na caixa, né? Aí é só o monstruário. Tem outra aqui da Mundial. Ela é 3 litros e meio. A voltagem 110 está 90 dólares. Isso aí, pessoal. Panela de pressão elétrica, uma da Quanta. Ela é 110, 220, tá? 76 dólares. Aqui, nesse momento, eu não estou vendo a capacidade dela. Isso aí, pessoal. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês agora um barbeador. Esse barbeador da Philips aqui, ó. One Blade. Tem aproximadamente um ano e meio que eu comprei um bichinho desse para mim. E nunca troquei essa lâmina. Tem um ano e meio, faço barba aí cada três dias aproximadamente. E ainda não precisou trocar essa lâmina. Então, para mim, achei ele muito legal. Ele está 38 dólares. Ele vem com dois bichinhos aqui, que é a regulagem de altura para fazer a barba. Agora, tem esse aqui, ó. Ele é o mesmo aparelho. Ele já vem com a lâmina dele. Vem com uma lâmina subsalente. E vem quatro bichinhos aqui com regulagem de altura para aparar a barba. Ele está custando, aí, pessoal, 74 dólares por 60. Mas tem muita coisa aqui, ó. Tem muito. Muito barbeador, aparador. Barbeador elétrico. Desses, mais invocadão aqui, ó. Dessa marca luxo, por exemplo. Está 16 dólares por 50. Tem muita coisa aqui. Pasta para cabelo. E aí, pessoal. Legal. E é isso aí, pessoal. Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Já compartilha com o seu amigo aí que tem curiosidade em saber os preços aqui do Shopping China. Paraguai, Cidade Leste. E, igual eu sempre falo, já se inscreva no meu canal. Não custa nada. É de graça. E me ajuda muito. Beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E até mais.